Música Com muita alegria que o Vida Atual te traz hoje aqui na Sherry Store A nova loja da Bel e da Nath Cesario Que traz moda fitness, moda praia, lingerie Olha, eu nem vou contar pra você Você vai ter que ver, vamos lá? Música Música Bom, essa lindona aqui é a Amanda Fontek Cliente também da Bel e da Nath aqui na Sherry Store Amiga, o que você achou da loja? Me conta Nossa, eu tô adorando Porque o espaço ficou bem melhor, né? Bem mais amplo E agora também tem a linha fitness, né? Porque a gente que gosta de treinar tudo É mais uma opção pra gente estar Experimentando Usando coisas novas Música Bom, gente, aqui eu já encontrei a Michelle do Estúdio Com Que me disse que é super cliente Olha a alcinha dela aqui, ó Vamos mostrar a sua alcinha? Ó, olha que linda Gostou dessa alcinha? É da loja Bom, você já era cliente da outra loja, né? Já, já era cliente da outra loja Ela comentou do projeto novo Que ia ter fitness ousado E que ia mexer um pouco com a parte da lingerie Eu achei super interessante E sou uma das clientes da Cidro Música E aqui está a Alessandra Que é cliente da primeira loja Assim como as meninas também são clientes da Sampa Bom, Alê, você já vivenciou o que as meninas estão passando hoje, né? Agora elas estão com espaço maior Com mais variedade Não é uma quantidade que a gente tem poder de escolha Então a gente está super feliz Acompanhando tudo de pertinho É muito bom Muito bom ver o crescimento delas Música Eita, família de gente linda A família está aqui para vocês que não conhecem A Carol É a irmã da Nath Filha da Bel Bom, você já me disse que você só viu a loja pronta Qual foi a sua surpresa na hora que você entrou? Não, eu achei incrível, né? Porque eu tinha, assim, eu vi uma foto que a Nathalia postou Da Reforma e a hora que eu entrei pareceu outro lugar, né? Então deixa uma mensagem para as duas, para as suas lindas Mãe, Nath, eu espero que vocês tenham muito sucesso aqui E está incrível, está a cara de vocês Música Bom, aqui está comigo Marcília Grandini Querida Bom, você é amiga da Bel e da Nath, né? Oi E o que você achou da loja das meninas? Ai, maravilhosa Eu estava torcendo já Eu super incentivei Porque eu acho super legal, Rorinhos Ter mais uma loja assim Nós precisamos E tudo que é bonito e novo É bom para a nossa cidade Para o nosso comércio Bom, a gente tinha também que pegar, né? O depoimento do pai da Nath Marido da Bel, doutor Romeu Bom, você deve estar muito... Aliás, a gente pergunta essas coisas Mas a gente já sabe que é, né? A felicidade é bem grande, né? É, boa noite a vocês Boa noite a todos os telespectadores da TV Um abraço grande para o Abner Obrigada Para você, meu bem Eu queria dizer assim Eu primeiro parabenizo a Bel, minha esposa E a minha filha Nath Pelo empreendimento Que mais uma vez, o Rorinhos merece algo mais de bom Acredito que tudo isto deva trazer uma porção de benefícios A todas as meninas, as mulheres, né? Para que elas possam ter um lugar a mais Em que elas venham se ver Venham se ficar bonitas Venham se sentir bonita E mais Se sentir bonita para os seus respectivos maridos E companheiros Exatamente Isso é importantíssimo Parabenizar a Bel e a Natália Pelo empreendimento Esse aqui é o João Que é irmão da Nath E filho da Bel, né? Sou próprio E aí veio de São Paulo prestigiar as meninas O que você achou da loja E deixa um recado para elas Eu sou meio suspeito, né? Para poder falar das duas Que é família, enfim É... Enfim, então eu sou o maior fã das duas E... Super suspeito A loja está linda, né? Obviamente que eu iria vir, enfim E desejar todo o sucesso do mundo Bom, encontrei mais uma cliente aqui Da Sherry Store, meu amor Eu sei que você já era cliente E a hora que você entrou aqui O que você pensou? Ah, na verdade eu já esperava Porque a Bel tem muito bom gosto, né? É uma pessoa, assim, incrível Então a gente... Mas está muito lindo A loja ficou mais ampla, né? Um ambiente, assim, clean e delicado Como elas são, né? Traduz bem a personalidade das duas É isso aí, mulherada Sherry Store Pois é, gente Chegou aquele momento Que vocês todos esperavam, né? As meninas aqui comigo A Bel e Nath Cesario As responsáveis por tudo isso Que vocês estão vendo aqui E vão vir conhecer Vão vir pessoalmente Eu começo por qual das duas? Pela Mami? Então vamos lá Pela Mami Bel Bom, um momento de super felicidade De vocês De realização Como eu disse pro João lá fora E o teu marido também falou Vocês não acreditaram na crise Né? O negócio de... Não acredito nenhum Não, não acreditamos Porque primeiro A Nath Dois anos Quase três anos Né? Ampliou Precisava ampliar E tal Eu falei Não, agora é o momento Vamos lá Vamos acreditar Vamos acreditar no segmento Vamos dar continuidade Vamos ampliar Né? É uma procura Que eu acho que agora Com moda fitness É o momento que você Hoje Tá vivendo muito isso Cuidando do físico Querendo ficar Até mais Lógico Mais bonita Então Foi nesse segmento Que a gente foi Bom Nath Agora você vai contar Um pouquinho De cada Do que você trouxe Do que você tem Aqui na Sherry Store Pra quem está nos assistindo Conhecer E ficar morrendo De vontade de vir aqui Com certeza A gente trabalha Com quatro segmentos Que é a parte de lingerie Pijama Moda praia E fitness Temos a Valizé Temos a Liz Na parte de lingerie Temos a Fórum A Miss Couture Temos uma marca Do Rio de Janeiro Chamada Morgana Entre várias outras Da parte de fitness Temos a Browfit A Loira Morena Que é uma marca Super legal Que traz vários tecidos Diferentes Tecidos tecnológicos Que ajudam na circulação Com proteção É muito bacana A gente tem também Uma marca super legal De estampas exclusivas De meio rock'n'roll Que é rock'n'roll Que é rock cold Que é bem bacana também Aí moda praia A gente tem A exclusividade da Blumen Aqui Que a primeira loja A gente tá trazendo a Blumen E a gente tem Mais duas marcas Do Rio de Janeiro E mais duas marcas De São Paulo Que vão estar chegando Mais ou menos Final de setembro Começo de outubro E a gente vai mostrar Aqui no vídeo atual Pra vocês Todas essas novidades Que vão chegar A gente vai mostrar Todinho Com todos os detalhes Pra vocês aqui Não é mesmo? Mesmo na parte de lingerie Aí eu entrei Com a minha parte Que é mais assim Aquelas senhoras maravilhosas Jovens Adoro É Tudo muito transado Muito legal Aí nós Da lingerie A gente trouxe a Liz Que era uma marca Assim bem legal Que é uma É uma moda Mais voltada Para umas senhoras Bacanas e tal Vocês viram que gostosa Que elas são Que delícia de meninas Elas são Porque elas são Umas meninas A Nath A Bel A Bel também tem Esse espírito Você tem Você é uma menina Mesmo Que eu sempre encontro Lá no Ricardo Diana Sempre com esse Super astral Então gente Muito sucesso Para vocês E a gente Aqui eu junto Também Estou convidando Todas vocês Para virem conhecer É uma loja feminina É Mas os meninos Podem vir aqui Venham comprar Vocês vão comprar Peças maravilhosas Para as amadas De vocês Podem ter certeza Disso Então Ah Vamos falar o telefone E o endereço Da Sherry Store Então vamos fazer o seguinte Você fala o endereço Você sabe o telefone de cor Sim Sabe Então tá bom Então você fala o endereço E a sua mãe fala o telefone Rua Antônio Carlos More 115 Loja 5 Espero todos vocês E o telefone Telefone 3324 4101 Olha gente É bem pertinho aqui Da Drogazil É muito fácil De você ver Serry Store Olha Os seus dias agora Vão ser muito diferentes Você pode ter certeza disso Vem pra cá E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.